Vira na caverna, vira na caverna, vira na caverna, vira na caverna, vira na caverna. Maria, Maria minha filha, ela é buscar pão, ela é na padaria. E aqui está a festa, a festa do Canta Galo. Hoje é dia 14, sábado. Dia das Crianças foi dia 12. Nós estamos aqui comemorando hoje, dia 14, sabadão. E aí desde o meio dia a festa. A igreja está proporcionando essa felicidade aí. Fez lanche para o pessoal. Fez abdão doce. Fez doce, fez pipoca. Bastante coisa, né? Diversão aí. Brincadeira presente. A minha nota ganhou um pula-pula. A Heloísa ganhou um pula-pula. Agora as mulheres estão disputando o prêmio lá também. Agora as mulheres estão disputando o prêmio lá também. Canta Galo. Canta Galo. Canta Galo. Canta Galo. Catorze do dez, dois mil e dezessete. Como estamos aí? Aqui. Vem, olha o estado. Lá é o posto de saúde, lá no fim lá, né? Verde lá, ó. Verde é o posto de saúde. Do lado aqui é a escola. Tem uma escola aqui do lado. Igreja na frente. Várias igrejas aqui. Tem igreja aqui, todas as religiões aí, todas as denominações, né, temos aí, igreja aí, quase todas do Brasil tem aqui no Ponta Galo, igreja pra todo lado, o que mais tem. Para aqui quando é 11 horas, tá tudo fechado já, tudo fechado, não tem bairro aberto às 11 horas, boa paz. Ponta Galo, Pirituba, São Paulo, Brasil. Olha isso aqui, ó, ganhou o prêmio, ganhou o prêmio, tá aqui dentro, tá filmando aí, olha aí, ó. Pula-pula, ela ganhou, o ovo, escutou com o ovo, segurou o ovo, o ovo, ganhou paciência, muita paciência, né, todo o nosso ganho. Pula-pula, uma competição, né. Quer filmar um pouco? Vem aqui, ó, pra evitar de cair, tem que pular assim, ó, isso. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Vira, 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 vira. A Luísa está filmando Vou levar a filmagem dela Olha que está filmando a Luísa Estou aqui, mostra para ela Se inscreva-se em nossos 5 canais Não, papai está aqui? Vou parar? Não Aqui